Creme de leite, esse daqui que eu estou usando, ele é 17% de gordura. Não use creme culinário nunca. Não conselho vocês usar creme culinário. Porque a gente que trabalha com comida pra comer, pra comercializar, a gente tem que querer trabalhar com qualidade. Porque você vai ser reconhecido pelo que você faz. Se você fazer um bolo com gosto ruim, mal feito, você vai ser reconhecido por aquela moça que faz bolo ruim e bolo mal feito. Então se você fazer bem feito, trabalhar com ingredientes de qualidade, você vai ser reconhecido pelo seu mérito. Tem vários creme de leite no mercado. Hoje em dia, o nosso creme de leite tá vindo muito pobre de gordura. Então esse daqui é 17% de gordura. O que que acontece? O nosso recheio, ele precisa de gordura pra não açucarar. Porque se não tiver gordura, ele açucara com mais facilidade. Então pra complementar essa gordura do meu creme de leite, que é muito pobre de gordura, que é 17%, eu coloco margarina. Aqui é margarina, vou tirar pra vocês verem. Só uso margarina quase. Pode ser com sal, tá gente? Margarina. Então, a função da margarina no recheio é aumentar a gordura pra esse recheio ter menos possibilidade de açucarar. Tem creme de leite com teor mais alto de gordura, só porque é mais caro. E como esse 17%, ele é uma porcentagem boa, que dá pra gente trabalhar tranquilamente, o custo-benefício dele é mais barato, então vocês podem comprar desse 17%. Porque eu gosto muito e eu só uso ele, até porque o outro é bem mais caro, né? Tem o 20%, 25%, tem o creme de leite fresco, que vocês encontram lá dentro do freezer do supermercado, que vem no vidro, tipo da Anone. Pra gente que trabalha pra vender, a gente tem que pensar no lucro, né? Então, você tem que comprar uma coisa de qualidade, né? Porém, com preço melhor.